Então é o seguinte, né? A gente vai falar o quê? Já vai jogar aqui uma pluma, né? Um paete. E aí você pergunta, delícia, mas tem que ir assim pra parada gay? Não. Não tem que ir assim pra parada gay. Se você tá colocando nesse vídeo, assim, a sua primeira vez aqui no canal, eu já vou te pedir três coisinhas, tá? A primeira, se inscreve aqui no canal. A segunda, deixa seu like aqui, tem um joinha aqui embaixo em algum lugar, né? Desse vídeo. E a terceira, você ativa o sininho aí, ó. Porque quando eu fizer vídeo, vai fazer um toque-toque aí pra vocês saberem que tem vídeo novo. Não vai cair a sua mão, querido. Faz isso pra mim, por favor. Vou contar pra vocês como foi a minha primeira vez na parada gay. E aí depois a gente faz uma comparação com a minha última vez na parada gay. Vou contar pra você nesse vídeo e o que que eu acho que você que tá aí, né, pensando em conhecer a parada gay, como ir, como se portar. Vou dar umas dicas bacanas. Bom, gente, pra você ir na parada gay, você não precisa estar todo colorido, cheio de plumas e paetês e glitter na cara, entendeu? Não precisa. O que você realmente precisa é ir da forma que você... Se você quer colocar um negocinho desse no corpo, legal, ok, bacana. Se você quer colocar glitter na cara, legal, ok, bacana. Se você não quer colocar nada na cara, legal, ok, bacana também. Não é uma obrigação, porque eu vou na parada gay e eu tenho que ir colorido. Também não é uma obrigação de que se eu for na parada gay, eu também seja gay. O nível de a parada gay, ela se tornou um evento que atrai muitos turistas e famílias. Então é normal, quando você chega lá, que você vai ver mãe, pai, filho, criança. É até por ter crianças que eu quero dar um recado pra você que já tá acostumado e na parada gay. Não é legal ficar colocando pintinho de fora, não é legal ficar fumando maconha, assoprando maconha na cara dos outros, porque tem criança lá, né? A gente tá numa passeata pra levantar a bandeira, mostrar que nós somos iguais a todos. Então, né, não vamos escandalizar aí com a bagagem, caralho. Primeira vez lá na parada gay, eu era muito nem feitinho ainda. Acho que eu tinha uns 17, 18 anos. É... É, tô de 17 pra 18. Era muito assumido, né? Eu não contava isso pra todos os meus amigos. Tinha poucas pessoas que sabia. Eu tinha uma amiga mesmo, assim, que sabia coisa e tal. Só que ela já namorava e, tipo, a namorada dela jamais que eu ia dizer ai, não, cara da gay, não pode, né? Ia muito conhecer, porque eu vi aquelas coisas pela TV muito colorida, tinha de gente, eu queria super conhecer aquilo. Bom, eu moro aqui em São Paulo. Pra quem você tá assistindo pra mim e não sabe, eu moro aqui em São Paulo e moro, né, não moro tão longe de onde é a passeata. E aí eu falei, e aí eu inventei uma coisa pra minha mãe na época. Eu falei que eu ia trabalhar, né, pra ir pra parada gay. Então, gente, não façam, não inventem, tá? É sempre bom ter alguém que saiba o lugar que você vai. Por quê? Porque se acontecer alguma coisa, as pessoas precisam saber pelo menos onde acha o cadáver. Calma, gente, eu falei cadáver, já falou assim, ai, nunca vou, né? Não, não é isso. Eu quis dizer que você pode passar mal, pode acontecer alguma coisa, enfim, milhões de coisas. E é legal, pelo menos, se você não quer contar pra sua mãe, sua família, não sabe, deixa um amigo, sabe? avisa um amigo. Fala pro seu amigo assim, ó, eu tô lá na parada gay que fico em tal lugar, tá? Pretendo voltar tal hora, assim que eu voltar, eu te aviso. Que aí seu amigo fica mais tranquilo, né? Mas se eu não voltar, já faz aquele esquema todo filme, todo série, entendeu? Então, na época, não que eu não era assumido pra minha mãe, eu era assumido. Mas pra minha família, tinha algumas coisas que eu não podia fazer. Minha mãe não achava legal como ela não acha até hoje. Minha mãe não acha legal ir ao centro, a Redutos Gays, lugares gays, porque ela acha que existem pessoas que o mundo ainda tá cheio de preconceito e que pode acontecer alguma coisa. E era uma coisa que eu queria muito, então, tipo assim, minha mãe não ia deixar eu ir. E ela também não ia ir comigo. E não ia deixar ninguém, não ia fazer ninguém ir comigo. Porque ela ia ficar super preocupada, então eu falei assim, eu vou. E aí essa amiga minha que namorava, eu falei pra ela, eu falei, olha, eu vou, tá, no evento e pretendo voltar tal hora. Então eu deixei alguém avisar que caso aconteça alguma coisa comigo, alguém sabia sobre aquilo. Bom, gente, aí você fala assim, ai que triste, sair sozinho, tem nada a ver. Já no metrô, meu, metrô assim, se você é de São Paulo você sabe, fica lotado. E aí tem muitas pessoas que também vão sozinhas. E aí eu me identifiquei com uma garota que pediu uma informação lá, e aí eu dei essa informação e a gente vai pra parada, ela vai pra parada, ela vai pra parada, então a gente vai pra parada juntos, então a gente vai pra parada e a gente vai pra parada juntos. E aí foi super master, mega blaster. O que que é de legal, gente, o que que tem na parada? Nada mais é, pelo menos aqui em São Paulo, do que vários trios elétricos diferentes, tipo carnaval, e aí tocando vários tipos de músicas legais, principalmente músicas que a gente gosta muito, músicas da atualidade, da moda, enfim, esse ano foi bastante Anitta, Pabllo Vittari, etc e tal. E aí, uns discursos, né, entre um anúncio e outro, sei lá, alguém grita, é, isso que é, aí passa aquela bandeira que todo mundo espera aquele momento mágico da bandeira, e etc e tal. E aí tem muita coisa também que não é legal, que tem gente tomando maconha, tem gente seminu, tem gente se pegando, não, se pegar até aqui não é legal, é legal também, deu umas pegadas, entendeu? Eu dei várias pegadas. Tá bom, eu dei muitas pegadas. A verdade, a maioria das pessoas, além de você, assim, eu acho que o propósito, você tem que ir por um grito de orgulho, né, de vamos defender a causa contra a homofobia, etc e tal. Mas não é todos os dias, né, que a gente tem um evento que tem vários homens bonitos que podem querer, né, todo mundo está trocando nenhuma coisa, assim, um abraço, um chamego, uma coisinha com a gente, né. Eu tô até vendo um monte de gente aqui falando, comentando isso, viado, 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 tira isso da cabeça. E quem fala isso também, por favor, essas coisas acontecem na parada gay, no carnaval, na parada, parada do cacete de caralho, quatro, tá? Até a passeata lá de Jesus tem assalto, tá? As pessoas, elas procuram o quê? Locais, lotados, cheio de gente, que elas não precisam nem assaltar com uma armada, tá? Então, assim, evita você entrar naquele meio daquela muvuca, às vezes tem um artista muito famoso, num trio, coitado, aquela muvuca, que tá tudo bem, pra cá e pra lá, e se você tiver com o celular, com coisa no bolso, meu bem, vai sumir, quando você se der conta, não tá lá, você nem percebe, aí fala assim, ah, minha calça é apertada, eu não vou sentir, uma vez eu fui com a calça mega apertada, com o bolso, tava quase aqui no joelho, eu fiquei pensando, como que a pessoa enfiou a mão naquela calça apertada, entrou lá embaixo, assim, e eu não percebi, e leva mesmo. Evita, claro, ir pra bequinhos, locais, vai ter sempre gente oferecendo drogas, se você não usa, então, nem dá atenção pra essas pessoas, cria um grupinho ali de amizade, se você não quiser, quiser ficar sozinho, se você quiser entrar no meio da passeata, ok, se você quiser ficar pagado, ok também, você faz o que você quiser da tua vida, só seja inteligente, tá, avise alguém pra onde você tá indo, marca o horário, tenha limites, sabe, tipo, ah, se eu vou sair de lá às nove horas da noite, não é porque tá bom que eu vou, ah, tipo, então eu não vou voltar, volta às nove horas da noite, ou avisa, tipo, liga, de satisfação, olha, eu falei que eu ia voltar às nove, e eu não vou voltar às nove, eu vou voltar meia noite, ou amanhã, mas avisa, é legal, tem umas coisinhas, bebida, gente, bebida, a passeata, ela começa de manhã, começa às onze horas, geralmente o pessoal, dez horas, nove horas ao mesmo, já tem gente lá, né, então, meio dia, os carros já tá saindo, então, gente, chegar lá às duas horas da tarde, você tá perdendo, tá, porque tem que acabar às seis horas da tarde, claro, depois fica, pelo menos aqui em São Paulo, lá no centro, fica o fervo, o foco, enfim, mas se você quer ver a passeata, mesmo, você tem que ir de manhã, geralmente, olha, eu nunca, não lembro ainda de ter pego uma parada gay, assim, com chuva, com frio, sempre fez muito calor, e aí, não lembro de pegar, assim, sempre, pode estar chovendo a semana inteira, os dias, um dia antes, tá caindo o mundo, chega no dia da parada gay, tá maior sol, entendeu, tá maior calor, e sempre tem essa sorte, e, então, só que o calor também, porque, gente, álcool debaixo de um sol, não, entendeu, não é legal, então, assim, não vou falar pra você levar uma mochilinha com água, com essas coisas, que mesmo que não vai rolar, multidão, leva, tem que ter dinheiro, pra você comprar água, se hidrata, toma água, toma álcool, mas toma água também, né, tem uma coisa super famosa, não sei se vocês já viram aquele melzinho, de plastiquinho, assim, quadradinho, tem um compridinho, só que é cachaça, que vende lá, e, acaba que todo mundo comprando, por quê? Porque, às vezes, a gente, você compra, paga cinco reais, numa lotinha de cerveja, que você vai ter que tomar duas ou três, pra poder te dar uma liga, você compra um daquele, que já te dá uma liga, então, as pessoas, nessa coisa de dar liga, acaba comprando aquilo, e, e são feitos, a gente não sabe o proceder, de como aquilo é feito, e aí, o que que acontece? Aquilo pode estar batizado, e você passa mal. Muitas pessoas, na parada gay, meio dia, nem começou direito, a passeata, já tá lá no canto, jogado no chão, passando mal, cara, entendeu? Vomitando, coisa feia, então, se cuida, tá? Promete pra mim? Outra coisa, ai, gente, eu queria até dar, aproveitar pra dar uma dica aqui, gente, garrafa de vidro, os camistas, eles, assim, vender, você fez coisa de garrafa de vidro, então, se você compra essa porra, dessa garrafa de vidro, com essa terminada de beber, é muito difícil achar lixo, porque você vai estar no meio da muvuca, então, nem compra, mas se você comprar, segura, joga no lixo, porque tem um monte de gente que anda lá descalço, gritando, pulando, pintosa, entendeu? E aí você joga, quebra, e o próximo que vem atrás corta o pé, e não seria legal se isso acontecesse com você, tá? Não aconteceu comigo, mas eu fico revoltada pelas pessoas, obrigado de nada. Cuidado com seus pertences, cuidado com o que você bebe, cuidado, né, sempre esteja em locais visíveis, com as pessoas, não vai, ah, o boy gostoso me chamou ali, pra que ele esconderia, já atrás, não sei o que, e eu vou com o boy, e você chega lá, o boy te mete a faca, e é um ladrão, tá? Porque existe isso. Ah, uma dica, e eu, o que que eu fiz? Depois que me assaltaram, me assaltaram não, me furtaram, porque eu não vi, né, eu comprei, sabe aquelas ponchetes invisíveis, que você coloca, porque gente, às vezes fala assim, aí tem todo mundo fala assim, ah, não leva o celular, não tem como, você sempre quer encontrar alguém, ou você quer tirar foto, uma era digital, você quer fazer um live ao vivo, você quer postar no Facebook, você quer tirar foto, jogar no Instagram na hora, entendeu? Você quer, meu, entendeu? Você quer estar com seu celular, você quer estar com dinheiro, você tem que estar com documento também, é importante. Então, eu compro aquela ponchete invisível, então eu coloco tudo, dentro da ponchete invisível, que vai dentro da cueca, que a cueca vai dentro da calça, que a calça vai em cima do meu, corpo e aí, nessa coisa, e aí, rolou de, as pessoas não conseguem me roubar. Gente, beija muito mesmo, eu acho que minha primeira parada gay, eu saí, beijei, acho que mais de 60 bocas, é que nojo, ai mãe, você não está estudando isso. Ai gente, eu estava encantado com aquele lugar, um monte de homem bonito, era super limpeitinho, magrinho, novinho, não sei o que, vários homens bonitos, vários gringos, e não sei o que, e todo mundo queria, e aí eu saí, beijo, gente, beija, tá, se você for fazer sério, eu não fiz sexo na época, né, e se você for fazer, tem camisinha, eles até distribuem, até de excesso, o pessoal joga no chão, para de jogar camisinha no chão, joga camisinha, colocar no pinto, então o que eu lembro da primeira, que foi super legal, eu fui sozinho, eu deixei uma amiga avisada, eu voltei no horário combinado, mega louco de bêbado, mas eu bebi com consciência, não bebi aquelas coisinhas batizadas, aí hoje, uma comparação com a parada gay de hoje, é isso, que hoje eu já sei os macetes, eu já coloco uma coisinha, eu sei esconder, sei guardar meus pertences, eu sei aquilo que faz mal, aquilo que não é legal, então é isso, tá gente, não tem muito o que falar, na verdade, se você nunca foi, vá, vá conhecer, tá, não é um bicho de sete cabeças, aqui, a conclusão desse vídeo, é que você não precisa estar colorido, se você não é mega gay, você não precisa ser mega gay para ir lá, se você não é gay, você também não precisa ser gay para ir lá, enfim, basta você ir, e, entendeu, é isso, se você tiver alguma dúvida, pode comentar aqui, eu sempre tô online, eu sempre tô respondendo, tá bom? Beijo, agora se você não se inscrever nesse canal, o seu pinto vai cair, Obrigado.